Nós tivemos um outro caso também registrado aqui na nossa região. Isso aconteceu na cidade de Ingarapava, onde um homem acabou sendo detido. Olha, a polícia na porta do banco foi acionada e levou um suspeito, na verdade, porque, de acordo com as denúncias, ele estaria tentando enganar idosos na agência do Banco do Brasil, na cidade de Ingarapava. Rapidamente as autoridades foram acionadas, esse homem foi levado para a delegacia e agora vai ter muito para se explicar, porque realmente tenta aproveitar da situação, principalmente daquelas pessoas que têm ali uma certa dificuldade com a tecnologia, que hoje nós temos aí os bancos cada vez mais utilizando recursos tecnológicos e tem gente que tem dificuldade e aí a pessoa vem muito boazinha. Quando a pessoa é boazinha demais, você tem que suspeitar. Então, quer dizer, você tem que acreditar em quem você realmente confia. Para poder te ajudar com situações de pagamento, situações bancárias. Na dúvida, não faz negócio, não passa documento, não passa senha, porque realmente é algo que gera um transtorno muito grande. E é impressionante a lábia que esses criminosos têm para aplicar golpes. E a criatividade que eles têm também para variar as formas e enganar as pessoas para conseguir dinheiro.